A CIDADE NO BRASIL Ai, seu Billy! Seu Billy, desculpa, seu Billy, você me assustou. Hoje, minha, papai chegou em casa. Seu Billy, o senhor chegou cedo hoje, hein, seu Billy? O senhor quer fazer um lanchinho antes do jantar? É engraçado que toda vez que eu estou jantando, eu só penso na sobremesa. Seu Billy, pelo amor de Deus, o senhor não fala uma coisa dessa, porque senão eu fico toda arrepiada, seu Billy. É isso aí, piada. Eu estou doido para te dar uma arrepiada. Não, seu Billy, a dona Marcia, seu Billy, a dona Marcia não está para chegar, seu Billy? Não, Gilminha. Não, seu Billy. Não, ela está na igreja. Ai, meu Deus do céu, seu Billy. Ah, seu Billy, aqui não, seu Billy. Não, tá, 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 porra, que não. Hoje você vai ter o dia de rainha. De rainha? Vou para o meu quarto. Ah, seu Billy, minha, nossa. Onde está, Marilyn? A gente chama para brincar também. Mas não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Ai. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí.